Palmeiras merece hoje, chupa Flamengo e chupa Neto, tá lá ó, os caras mandaram um bolo pra mim aí Olha lá, chupa Neto, aí Tati, eu com a Pepinha aí, podia voltar esse negócio da Pepinha aí É, mas precisa ser campeão hein, chupa Neto, chupa Neto, eu chupo mesmo, coloca lá, coloca os gols do Oliveira Andrade Bateu a seleção egípcia, conquistando pela primeira vez a Copa Africana de Nações E no jeito de jogá-lo ao Alice, parece muito com a seleção, claro que não tem o Mané Dudu, que belo toque, vem Gabrath pro gol Gol É do Palmeiras Um toque mágico de Dudu, movimentando o Rafael Veiga, reveja, não tinha impedimento não Na cara do goleiro, deu de piquinho pra colocar no fundo da rede Boníssima, trabalhei com ele cerca de 5, 6 anos da minha passagem pelo Palmeiras, lá no coisa Ó o Palmeiras Que toque de calcanhar do Veiga pro Dudu, invade a grande área pra bater no gol Que golaço do Dudu Ampliando com 3 minutos de jogo no segundo tempo Demir a torcida palmeirense em Abu Dhabi Ó, é o seguinte, colocamos o gol do Bando Esportes, a gente vai colocar o gol do Ulisses Costa Fica tranquilo, tocha Fica sangue, não precisa tocar o telefone toda hora pra mexer o saco aqui no meu ouvido, não Porque você não sabe que a gente vai colocar o gol dos dois Até porque o Bando Esportes fez também com o Oliveira Andrade E a gente vai colocar o gol do Ulisses Costa também Pode ficar sossegado, não tem problema nenhum É o seguinte, a gente tá direto É, aqui a camisa do Palmeiras Toca o hino do Palmeiras Os coritianos ficam bravos comigo Veloso Oi Você como, entre os 30 maiores idos Porque isso é uma honra pro Tonicão, pros seus filhos todos, falar a verdade Se os outros não gostarem, dane-se eles Sem dúvida É, você é o Veloso, cara Você é um dos maiores idos da história Tem 6 goleiros de 30 Você é o cara, velho E você hoje é um dos grandes comentaristas desse país Você se contabiliza Você não é Chegou aqui Agora você tá grandão Você chegou assim Tá, tem informação Você chegou assim E agora até a informação é errada no Brasil E eu dei informação certo E você me corre E você me arrebentou Mas tudo certo Se tiver informação é comigo mesmo Eu vou te falar Eu vou te falar O Dudu pode fazer a diferença no sábado Junto com o Rafael Veiga Esse vai ser o time titular Tocou o hino do Palmeiras aí Vambora, Cascão Boa tarde E pega os gols do Ulisses Costa Que arrebentou na audiência também Lá pro Tocha Boa tarde Boa tarde a todos Eu acho que o time é esse A dificuldade que ontem A dúvida que estava Era o Piqueireza Em relação à condição dele Mas que o Abel já tem esse time Como titular já Um bom tempo A única mudança do time Que jogou a final da Libertadores Foi o Marcos Rocha Porque jogou o Mike Porque o Marcos Rocha Estava suspenso Então o Abel Realmente encontrou o time O time fez uma grande partida ontem O Al-Ali não teve oportunidade de gol Teve aquele gol com o Everton É, o Everton falhou naquele lance Depois teve outra defesa